DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Mas se morena linda, eu brisei nela A faixa da Miss Universo merece ter o nome dela Mulher rara nesse instante, corpo adiante Parece um diamante, esse seu brilho no olhar Essa vai ser a merda Um castelo pra minha cinderela Lá vou dar uma festa pra quando nós casar Essa vai ser a merda Um castelo pra minha cinderela Lá vou dar uma festa pra quando nós casar E lá vou dar uma festa pra quando nós casar Vou dar uma festa pra quando nós casar Então gruda em mim, mozão Que lá vai corte e grauzão Escanso alto na curva Com mil duzentão, eu e ela apaixonadão Nós bebendo uísque patrão, blindando Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Então gruda em mim, moção, que lá vai corte e gração Escanda, salto na curva com mil duzentão Eu e ela apaixonadão Nós bebendo uísque patrão, blindando Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Música Música Gruda M mozão que lá vai corte e grauzão Escanda solto na curva com mil docentão Eu e ela apaixonadão, nós bebendo uísque patrão blindando Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Então gruda M mozão que lá vai corte e grauzão Escanda solto na curva com mil docentão Eu e ela apaixonadão, nós bebendo uísque patrão blindando Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação Aconteça com a nossa relação Não há nada que aconteça com a nossa relação DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas